E aí gurizada, beleza? Aqui é o Anão e sejam bem-vindos a mais um vídeo The Call of Duty Black Ops 2. Trazendo mais uma partidinha aqui nos mapas novos, que já não são tão mais novos, né? A gurizada aí conhecendo eles, quem não teve a oportunidade de comprar DLC ainda. Vamos jogar aqui no mapa Cove. Esse mapa aqui eu achei bem legal, que ele é numa ilha e tal, e dá pra fazer bastante kills. A única coisa ruim dele é que ele é redondo, tipo, o pessoal vai indo pelo canto da ilha e vai se peixando, ou vai correndo um atrás do outro, como se fosse gato e rato, tá ligado? Que nem o Toy and Jerry, que eles ficam correndo um atrás do outro. Pois então, é tipo isso. Então já tô usando aqui a escaragar, que eu tô tentando adorar ela. Tô usando o silenciador e fast mag. Vamos ver como eu vou me sair, né? Fazia um tempinho já que eu não trazia um gameplay de COD, eu acho. Não, nem tanto. Eu trouxe poucos dias. Mas beleza, é sempre bom jogar um COD. Ainda mais fazendo um tempinho que eu já não jogo. Opa. Primeiro já foi. Vamos lá. Já tô no respaldo deles aqui, ó. Deixa eu dar uma volta aqui. Vou mostrar pra vocês aqui o barquinho do Hijack. Lá atrás, lá no fundo, ó. O barco do Hijack. O Yate. Não deu pra me esquivar. Não dá nada. Vamos lá, vamos fazer uma correria aqui, ver se eu consigo fazer um frag bom. Faz um tempinho que eu já não jogo. Estou meio enferrujado, né? Pra variar, porque se o cara para de jogar COD é assim mesmo. O cara fica enferrujado. Ah, não acredito. Eu não vi esses caras. Opa. Foi pra vala. Volta aqui, maluco. Deixa eu buscar. Vou caçar todos vocês que me mataram. Olha lá o cara no Heave Glitch. Que malandrinho. Tá pensando o que, cara? Volta. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ih, já era. Meus amigos pegaram tudo. Vamos lá. Deixa eu botar uma Claymore daqui. É o que eu tenho, né? Vamos lá. Opa. Ah, sniper. Vamos ver se foi kick. Oh, que linda. Nossa, que resposta foi esse. Olha, de novo. Tipo, eu nasci no mesmo lugar que eu morri. Beleza. Vamos lá, né? Queria achar... Informação não, né? Queria... Oh. Queria falar pra vocês que eu estou com a série de Metal Gear. Quem não viu ainda, dá uma olhada lá. Toda terça-feira sai vídeo novo. Caso eu comece a trabalhar, talvez essa diminua a quantidade de postagem. Não sei se eu consegui postar o Metal Gear toda terça-feira. Como é pra ser postado. Porque eu estou... Ah, não. Caiu a partida. Conexão perdida. Vamos lá. Tentar jogar de novo, né? Ih, vou botar aleatório. Vamos ver se caiu um mapinha legal. Show de bola. O COD tem que arrumar isso. Eu estava vendo esse dia na internet que a... Treyarch tinha feito uma pesquisa sobre a conexão do COD. E sério, eu não recebi essa pesquisa. E se eu receber, com certeza eu vou dizer que está uma porcaria. Sempre tem um host migration. Sempre cai a droga da conexão. Está sempre assim. Muito ruim. Infelizmente, eu ainda não tenho o que fazer. É só aguardar que a empresa arrume isso. Eu não me lembro se eu li ou se eu não... Eu não me lembro. Posso estar enganado. Mas no COD Ghosts não vai ser servidor dedicado ainda. De novo. Infelizmente. Isso é um grande erro que eu acho que a franquia tem, né? De não usar o servidor dedicado. Que é um... Tipo... É muito bom. Porque... Eu jogo o BF3 aqui no Xbox. E raramente... Como é servidor dedicado, raramente eu tenho problemas com lag, né? Seria muito bom se isso ocorresse com o COD. Mas, né? Fazer o quê? Vamos jogar de novo aqui no mapinha do Paintball. É um mapa que, tipo... Quando cai pra votação, todo mundo escolhe ele. Ele é bom. Ele é rápido. Só que... Ele tem uns respawns muito ruins. Passamos à frente. O primeiro já foi e tem outro lá. Deu caro. Ixi... Vamos lagar aqui. Vamos vazar. Vamos vazar que o time todo já... Opa! Nossa, jure que era inimigo. Sabendo legal, hein? Por aqui... Vamos lá. Ah! Que mira foi essa, cara? Mas, beleza. Vamos botar uma Claymore aqui. Vamos lá pelo meio. Notei que nesse mapa aqui pouca gente anda aqui pelo meio aqui. Porque ele é muito ruim de andar, na real. Ele tem umas quebradinhas embaixo... Ah! Sai daqui! Bota a cabeça. Peguei! Pensando o quê? Vou te levar, rapaz! Valeu, Claymore! Estamos vencendo essa luta. Cara, tô com uma sensorial aqui. Nem tinha me legado, que eu posso ver onde estão os inimigos. Inimigos destruíram seu equipamento. Achei equipamento mesmo que destruíram, só não botei mais nada. Não destrua aquela Claymore, por favor. Se for, não destruíram o próprio corpo, morrendo. Por favor. Ai, ai, ai! Vem, 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 vem! Ah, maluco! Pensando o quê? Ah, não foi dessa vez. Vamos lá, vamos lá de novo, que o gameplayzinho tá ficando bom. Opa! Opa! Ninguém aqui. Jurei que eu tinha visto uma sombra. Nada aqui. Opa! O quê? Sério que eu vou matar esse cara, meu? O que foi isso? Ele vai sair aqui, ó. Falei? Vem, 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 vem! Ah, me surpreenderam os dois. Nossa, minha mira tá uma maravilha. É meu... Haha, roubei tua kill, cara. Vem, 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 vem. Não? Opa, tá cheio, gente. Sério, não. Tu tem que matar um, depois tu mata o outro. Não vai fazer isso. Opa, um foi. Deu outro. Não tá aqui. Tá aqui. Meu amigo matou um, meu colega matou. Não! Não! Cadê meu time, cara? Vem, vem. Vem que eu vou te matar, seu viado. Sempre vem um aqui por trás. Sempre. Esses caras, meu. Teus maluco! Não. Ih, vai mudar o respawn já. Dá não. Opa! Ah, achou que é malandro. Achou que é malandro. Estou escondidinho ali. Olha aqui. Não vai nascer aqui, não. Dois não dava. Dois não dava. Cadê, cadê? Um por aqui, um por trás. Pegar eles. Vou soltar um sensorial aqui. Nada, nada. Opa! Dois amigos morreram. Estão aqui marcando a escada. Foi! Haha! Não conseguiu, maluco. Também não. Amigo, cara. Amigo. Opa! Opa! Estão fazendo fileira. Cadê os caras? Vem, vem. Bota a cabeça. Bota a cabeça. Opa! Haha! Como é bom essa... Tem maluco aí, cara. Sai daí. Ah, como eu mudei agora. Não, não, não dá nada. Não, não dá nada. Vamos liberar o Vant. Opa! Eu gosto do Red Glitch. Haha! Meu amigo... Trapaceou, não. Chamou a atenção do cara. Nossa, trapaceou pra chamar a atenção. É a mesma coisa, né, maluco? Vamos ir pra aqui. Nossa, errou o Kick Scope. Teve que tirar na segunda. Nossa, errou o Kick Scope. Nossa, errou o Kick Scope. Carga prontas. Vant em espera. Outra bala. Mais um Vantzinho pra nós. Vant aliado a caminho. Opa, acho que os caras... Ai, 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 ai. Pra onde que eu vou? Vou desnortear. Peguei. É meu. Olha lá. Vant inimigo acima. Vem, vem, vem. Vem mais um. Vem mais um. Mais um. Vamo lá, vamo lá. Ah, não, não, não. Vem em mim, não vem em mim. Não vem em mim. Ah, tá louco, meu. Por que que veio em mim essa porcaria? Vamo tocar essa merda. Tem nego aqui, ó. Ai, ai. Que nubada agora, hein. Que que foi isso? O cara tava atirando no vento. Me acertou. Nada. Entra mirado. Entra mirado aqui. Não, não. Nada. Vamo lá, vamo lá. Adeus, maluco. Ah, acabou a partida. Fiquei positivo. Cadêzinho de 2.3. Tá bom. Então era isso, pessoal. Muito obrigado pra quem tá curtindo meus vídeos. Valeu. Se puder, comenta aí o que você tá achando do meu canal. Que eu adoro responder os comentários de vocês. Beleza. Se não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva aí, beleza? Se não me segue no Twitter, pode seguir que eu vou deixar aí na tela e na descrição desse vídeo. Certo? Me ajude a compartilhar no Facebook, Twitter, qualquer rede social possível aí que já tá valendo. Certo? Valeu pessoal, então vou nessa. Valeu, falou e até a próxima.